E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Tactics Ogre. Galera, no vídeo passado, ou retrasado, não me lembro, eu disse que a gente ia entrar em Palace of the Dead de novo, né? Pra ver o que tinha lá dentro. Eu entrei em off e só tem batalhas normais, não tem mais nada. Então, cliquei sem querer aqui em cima e lá, zan. Vamos descer? É o seguinte galera, vocês estão vendo as datas ali embaixo? Os dias, o dia e o mês. No calendário, tem uma parada. Deixa eu ver aqui, Play Guide, acho que é aqui. O sistema, o World Map, tem algo relacionado... A chuva, sabe? Element, Yeriki, Party... Crafting... Aqui, deve estar aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Weather Effects. Seguinte, cadê? Tem que aparecer alguma coisa aqui no mapa. Aqui. Seguinte galera, esse é o calendário. Dias de chuva são... Dias secos são God Scale, Earth Scale. Dias de chuva são... Water Scale, Shadow Scale. Esses são os meses. No caso. E tem os dias de seca e de chuva. Water Scale, Shadow Scale é chuva. Storm Scale, Dark Scale é chuva. Sea Scale, Black Scale e Twist Scale é chuva. O resto é... Seco. Então a gente tem que se ligar... Nos meses. Porque a gente precisa recrutar uma personagem chamada Sherry. Que é a irmã... Das outras meninas. E ela vai estar em Balma Moussa. Só que precisa estar chovendo. Então a gente tem que ficar indo... E voltando... De um lugar para o outro. Até começar a chover, galera. Então vamos ficar fazendo isso. Eu vou pular, tá? Quando eu estiver chovendo eu volto o vídeo, beleza? Tchau. Ae, tamo aqui, galera. Tá chovendo. A gente volta pra Balma Moussa junto com a Olivia. E quem é que está dentro da casa? Hã? 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 Caramba, estou encharcado. Eu me molhei toda também. É melhor nos secarmos ou vamos pegar um resfriado. Quem está aí? Quem está aqui? Vem até a luz. É a Sherry, galera. Lembram da Sherry que a gente lutou lá no palácio? E o pai dela falou pra não matar ela? Então, ela está aqui. Pra liberar ela tem que vir na chuva, galera. É você, o que aconteceu? Está tudo bem? Olivia? Olivia! Você veio me matar, não é? Faça o que você quiser. Eu me cansei disso. Eu me cansei disso. O que você está dizendo? Eu estava procurando a minha irmã. O pai está preocupado. Nós procurávamos por você. O papai está tão preocupado. Venha pra casa, irmã. Por favor. Casa? E onde seria isso? Casa? Eu não tenho casa. Você tirou de mim? O que você está fazendo, irmã? O que eu deveria ter feito há muito tempo atrás. Pare com isso. Pare com isso, irmã. Saia do caminho, Olivia. Se vai aliviar sua dor, eu aceito ser furado. Denim! Denim! Então, o que você está fazendo? Qual o problema? Não pode ser possível? Não pode... Não pode me matar na frente da sua irmã, não é? Irmã, não! Ela largou a lâmina. Você vai ser mais gentil, Sherry-san. Seu ódio te impede de pensar, Sherry. Deixa ele pra lá. Não consegue ver o quanto você é amada? Chega, Denim. Ela não está pronta pra isso. Chega, irmã. Você não está sozinha. Você nunca mais ficará sozinha de novo. Não chora, irmã. Acabou. Você está salva. Coitada, mano. É, o Denim se lembrou da irmã dele também. Ela se juntou a gente. Sherry é uma bruxa da Terra. Olha só. Beleza. Vamos recrutar. Sherry se juntou aos arrombadas. Era... Eu tinha esquecido de fazer isso, galera. Há um tempo. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos vir aqui na cidade de Crisaro. Pra iniciar a... O diálogo. Que dá início... A... Ao personagem... Como é que se diz? Dá início ao personagem... É... Azeustan. Com a pirata. Vamos fazer a roupa da personagem aqui. Deixa ela equipada que eu pretendo usar ela. Como é que se diz? Qual é o anel que ela está usando? Ou ela não está usando anel nenhum? Anel de vitalidade, mano. Deve ser muito bom, não. Tá, MP. Meditate. Tira em Power Golem. Spell Strike. Eu não sei se é muito bom. Tira isso aqui. Coloca Spell Strike. Tira em Power Golem. Coloca Engulf. Beleza. Vou colocar umas bolinhas de ressurrect pra ela. Na real, não. Tem cura aqui pra gente botar, né? Pronto. É. Temos uma maga da terra. Forte. Ah, ela não tem feitiço. Vamos comprar um feitiço bom pra ela, galera. Aê, pronto. Equipamos ela. Coloquei uns itenzinhos bons nela. Com upgrades aqui. O anel de vitalidade deixa. Não vou trocar tão cedo. Amei-se. Faltou amei-se, né? Konnichi. Iinokana? Iinokai? Amei-se. Amei-se. Colocamos ela. Colocamos aqui os itenzinhos. Mais um nela. Tá tudo bem aqui. E vambora. Aqui em Cadriga tem uma cinemáticazinha. Antes da gente liberar o Azeustan. O que é isso? Ele deve ter perdido alguém muito querido Muitas lutas com a fortaleza aqui Quase todo mundo perdeu alguém É ele mesmo, cara, provavelmente Vindo em Porto, Omish, não vai ter nada Acredito eu A gente vai ter que ir pra... É, a gente vai ter que subir, galera Vamos lá pra cima Pra Castelo Piroc Lá em cima em... Barnice, acredito eu É onde a gente vai terminar ali E depois a gente volta pra fazer a missão dele aqui De salvar na cidade de novo Embora Tem que ser com um dragão na pare Um arqueiro Vamos ver Nossa senhora Tá cheio de soldado aqui, mano Tudo de terra Ok Tá em você Você fica Em você Dando contra dragão Beleza Cara Eu vou trazer Cherry Vamos colocar uns 3 magos aqui, galera Com elementos diferentes Dentro É, eu vou trazer esses personagens aqui Não, peraí Deixa eu tirar o... Canopus Nica Vamos tirar o Beast Tamer, certo? Sai o Beast Tamer Tem você Viervold Tem Roblin Pronto Eles estão em solo Mas não irão muito longe Essa é a nossa terra Se eu cair hoje Defendendo ela Eu não me arrependo de nada Meu irmão? Ah, porra Isso que é guerreiro, mano Nós temos as 3 irmãs do grupo, galera Temos a Olivia A Cistina E a Sherry Vamos levar a Sherry no 28 mesmo E a gente upa ela daqui a pouco Essa luta Acredito que é mais fácil Se lutar todo mundo aqui em cima Pra descer Eu acho que vou ter problema Olha isso, cara Todo mundo tem uma plantinha Todo mundo usa uma plantinha Vamos vim cá pra baixo Planquear eles Dragon's Bane A gente não vai conseguir dar HK no dragão Mas com dano alto ele vai levar Isso, meus dragõezinhos Caminhem pra morte Não acerto eles Será que eu acerto aqui? Toma Tirar aqui A porra Não acerto Ninguém Bom ficar aqui, vai Nossa, mano É cada plus que aparece A gente não precisa matar todo mundo A gente não precisa matar todo mundo, né Como sempre 300 É tomar, dragão 100 100 Nossa, vou paralisar os dois Aí sim, mano A gente meio que trollou os inimigos, galera Vamos parar pra pensar Se os inimigos foram por um lado E a gente fez eles virem todos pela ponte E a gente fez eles virem todos pela ponte Crítico Nossa, água Que isso Tava um buraco ali e tinha água Eu vou flanquear os caras Eu vou flanquear os caras Vim cá pra baixo Pouquíssimo dano O modo história Ele acaba sendo mais fácil De vez em quando, né Ah, vamos lá Vamos abrir aqui a armadura dele Eu recupero o MP Pedrada Toma Eu vou guardar uma mana Pra procurar, hein Célio, vai Apanhou muito No que o Denny Ativar o Berserk, mano Eu vou ali em cima Eu vou meter porrada nos caras Dragões estão ocupando Estão tomando muito do nosso tempo, cara Ô, bicho Pra ter vida alta, hein Pronto Finalizamos um já Cacete, mano Não Pra cá Aê 300 Já vou dar HK nesse dragão aqui Nossa Senhora 2.900 de crítico, cara Isso é muito dano Tiro de aviso Vamos lá Vamos lá, dia Avançando com cuidado, galera Com muito cuidado Hmm, Denny Ah, vamos pegar ataque com ele Se a gente for lá pra cima agora A gente não vai matar ninguém O Berserk Ele tem uma parada ruim Que é o seguinte Toma uma porrada Tu contra-ataca com o Berserk Tu contra-ataca com o Berserk Então Perde o Berserk E poderia ser ofensivo Num ataque que tu levou Toma um faldene Próximo turno ele vai comer alguém E aqui pra baixo E nada pra fazer E... Tenho medo de dar merda, mano Mas eu vou mover o Robirinho pra cá Vou tirar a defesa das duas aqui Ah, droga, deu-me isso Alguém tem que ser... Alguém tem que ser sacrificado ali, galera E double shot Nossa senhora Tá, não perdi muita vida Como eu pensei que fosse perder, não Magia... Magia... Engraçado O vento faz o boneco virar pro outro lado, cara Eu nunca entendi o vento Climbing shot O que se eu der charme numa puna deles? Vamos ver Não, não tomou charme não Desgraçado Mano Ah, vou ter que andar Vamos lá Quinhentos morrer Pronto, já morreu um Hum... Vamos vir aqui Acho que eu vou atirar no abuna Putz, o foda é que eu queria silenciar Vamos tentar silenciar ele Morreu Ai, mano Crítico Tomou um crítico na boca Coitado dele Personagem roubado, mano Ainda bem que eu sempre trago canopus Minjutsu não dá dano, cara Pro ninjutsu da dano tem que ter uma build Engulf, concentration Dando em área aqui Pronto Nossa, eu vou matar todo mundo, cara Nossa senhora Acabem aqui com a personagem Vai morrer dois Nossa, morreu três É muito forte, cara Carta de agilidade Carta de agilidade Nossa Um monte de cartinha, mano Tá, é agora, Danny Aquele negócio, galera Olha Mil Mil Peço de... Nossa, a Sistina vai morrer Cara, eu vou matar todo mundo se eu fizer isso, galera Nossa, Danny Se eu batesse, eu mataria todo mundo ali Ia matar os amigos Meu plano meio que foi por água abaixo agora Mas ainda dá pra usar o Danny Que nem um... Que nem um... O Berserk é maluco Nossa, o Dredd Knight dos caras é... É pífio, mano Perto do meu 162 164 Morreu Morreu É tomar Nossa, deu crítico O Ruination da crítico é humilhante, galera Toma Morreu O O Um... eu vou avançar cara na moral e analisar ela com o tornado o ciclone saber eu vou bater nas costas desse maluco aqui vai só sobrou o último cara normalmente a gente finaliza o general primeiro né mas dessa vez sobrou sobrou o último carinha vamos tacar raio nele nossa senhora vou pegar a carta de agilidade e vamos finalizar ele se ele não der parry né ae morreu não posso deixá-los cruzar o iorunza raim precisa ser protegida morreu otário guardião do nada o caminho para o canyon iorunza está limpo mande um destacamento ae conseguimos ae conseguimos ae 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 vencer com dragoon vencer com cavaleiro nossa senhora velho olha a quantidade de dragão cara 3 bichos 3 bichos e tem que isso que isso cara beleza então acho que eu vou levar o mesmo grupo cara com exceção do roberinho vou tirar ele vou colocar a sara para a gente ter mais range mas tirando isso acho que eu vou levar o mesmo grupo cara vou trocar ninguém não eu não tenho um cavaleiro para levar eu tenho white knight eu tenho terror knight mas eu não tenho knight então os almóricas querem negar reforços para o canyon iorunza uma estratégia uma estratégia muito bem escrita mas quanto tempo ela pode durar vamos acabar com eles e ajudar a almórica nós mesmos e acabar e flanquear a almórica nós mesmos ah mano 3 fucking dragões galera 3 fucking dragons e somente as 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 tem que pegar mp não não batei nesse aqui nesse molossos Vamos flanquear, vai Caramba, eu dou bastante dano aqui Esqueci que mago das trevas é forte contra luz né E vice-versa Atira no maluco Paralisia, paralisia Cara, eu vou jogar Vai ajudar bastante Boa berserk Tomar aquele porradão bonito mano Hum, você curou seu dragãozinho, é? Aqui não tem pena não Não tem Luiz Amel que protege seu dragão de mim Não tem o que curar? Meditation Ah mano, intriga Meditation Aê Nossa senhora Não tem o que curar Não tem o que curar Caramba Olha o tanto de buff que os caras tem Beleza Seguinte Vamos começar a atacar eles Toma vento Toma vento Infelizmente não entregou nenhuma magia Para nós Vamos paralisar todo mundo Carai mano Para onde é que a gente vai aqui Vamos para cá Vai acertar o matinho Não vai acertar ninguém Ih, dá para acertar ele Sabia não Pensei que fosse acertar o matinho Hum, deixa eu pensar aqui Cara, matar os dragões é importante Mas acho que não é tão importante assim Batendo esse cara aqui É muito mais importante Vamos lá Qual dragão eu devo executar primeiro? Acho que o de cima Acho que o de cima é melhor matar Aperto da maga Sei lá Vai tomar muito dano Em cima Pronto Finalizar ela Tacar aquela cura no Danny Pronto Deixa ele topado Que ele vai apanhar Cara Preciso pensar aqui Toma Toma Que droga Cura Olha isso cara É muito inimigo Cara Vou bater no bicho Tá livrada no inimigo Porque não é possível Hum Tipo Pera MP Pega uma madeirinha no chão Nada a ver isso, cara O boneco vai ali e pega uma tora no chão Beleza Vem aqui Nosso objetivo é matar o dragão deles, né? Vamos começar pelos healers pra não ter problema Já foi uma Vou dar double shot Vou matar, mas vai dar dano Tá, eu vou curar a Sherry, mano Vou curar ela, vai Manter ela com a vida cheia Caramba, cara Hum O abuna dele tem que morrer Correu Conseguimos Eu queria ter matado o healer dos caras, mas O dragão deles, mas O abunda era mais perigoso Hum Eu vou atacar Essa menina aqui, cara Tem muito o que fazer, não Vamos reduzir o dano dela Ou a gente usa um tornado Aqui Acho que reduzir o dano é muito melhor Nossa senhora Caramba Pura Eles estão loucos pra atacar a Sherry, mano Tadinha dela Máximo de dano possível nas ruas ali Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai cara Vamos focar o chefão Abri a armadura dele Nossa Defendeu Tô começando a gostar mais do Abuna Tadinha da Shere Tadinha do Abuna Ai meu Deus do céu É o seguinte galera Vou ter que ressar Nossa Senhora Precisa disso mano Tadinha do Abuna Vamos lá Canopus Estral Anti Tomou silence ainda Morreu Esse não é um mero destacamento É o próprio comandante É o mesmo que O exército em Euronza é só uma armadilha Eles buscam o castelo Barnissia, os Cavaleiros Negros Caramba O cara descobriu o nosso plano antes de morrer, né Pelo menos isso É, a gente não tinha um Cavaleiro Um Knight Agora tem que vir pra cá, pro campo Depois Barnissia Acho que eu vou encerrar por aqui, galera No próximo vídeo a gente Toma Barnissia E dá início a recrutar O Azelstamp, que é o pirata Beleza? Falou!